No primeiro encontro com Deus, de 2024, o primeiro, aqui em São Paulo. Só para ter ideia, nós estamos com as fichas das pessoas que foram para o encontro, estamos com os dados delas. Desse encontro, já surgiram 30 novos lares para fazermos células. 30 pessoas que pediram para começar novos cultos nas suas casas. E aí? O trabalho continua. É igreja e movimento. Inclusive, pastor, eu estava puxando um gancho aqui de algo que está acontecendo aí. Com certeza, os irmãos que estão atentos aí, aquele hino que aquela menina cantou, é um impacto mesmo para a igreja. E muita gente se surpreendeu, mas na verdade é o que nós estamos vivendo aqui. O que ela falou lá, nós já estamos isso na prática. Que é a igreja alcançando vidas, que essa foi a chamada da igreja. Quando ela fala lá da parte que João desapareceu, esperando aquele que seria enviado, ou seja, aquele que foi para fazer a obra. Então, muitas pessoas agora se tocaram. Poxa, talvez eu deveria ter sido esse que foi enviado. Eu deveria estar alcançando aquele João que desapareceu. E realmente, Deus está nos movendo nesse sentido. E nós temos o imenso prazer de saber que aquela cobrança não vai cair sobre nós. E nós gostaríamos de convidar, pastor, não apenas os que querem ter esse impacto, mas aqueles que querem servir. Você que deseja se sentir útil na obra, quer entrar nesse mover. Venha também nos conhecer, venha fazer parte desse trabalho. Porque será que tem mais lugar, pastor, para mais obreiros? Então, não só dentro do encontro, como na obra toda. O encontro é só uma ferramenta de evangelização que a igreja tem para poder alcançar novas vidas. E eu costumo dizer, voltando ao gancho da questão do encontro, e é muito boa essa fala sua da cantora Daime, que ela fala do evangelho dos fariseus. Isso. É que, de fato, Deus tem procurado os verdadeiros adoradores, dessa última hora. Para quê? Para que eles possam o adorar em espírito e em verdade. E não só da boca para fora. Porque falar, sabe, hoje nós vemos o evangelho realmente muito banalizado, comercializado. Comercializado. As pessoas querem ter mega templos, mega espetáculos com iluminação. Não o que é proibido, não estou falando nada disso. Mas a essência principal, que é o amor às vidas, o buscar elas, o acolher, o resgatar, é o que nós menos temos visto. Pessoas se doando de verdade para o reino. Hoje é um evangelho muito superficial. Pessoas, vem aqui, vem contar, fica do jeito que quiser, entendeu? E aí Deus esquece o seu coração? Não. Deus esquece o corpo, a sua alma inteira, irmão. Não tem como lá dividir o coração no meio e falar, nossa banda aqui é de Jesus, o resto eu vou continuar de onde estava. Não existe. Então, quando fala a questão de servir, o encontro, por exemplo, ele é uma ferramenta que é poderosíssima não só para o encontrista, como também para o servo que vai lá trabalhar no encontro. Porque, olha só, a pessoa que está ali em servir, que está indo ali falar, dá o seu final de semana para Deus, está deixando sua família, sua casa, seu lar, seu emprego, seus afazeres, para que possa estar lá falando do amor de Deus, tratando de pessoas, e muitas vezes ela também está numa situação ali, sabe, de luta, de guerra, de batalhas, mas ela esquece tudo isso momentaneamente. que ele vai poder se dedicar à situação, porque sabe que Deus está cuidando. E está se entregando. Então, o encontro serve não só para aqueles que estão ali trabalhando, passando, mas, principalmente, para aqueles que estão trabalhando. E Deus trata. Entendeu? Trata. Às vezes o camarada vai ali e sabe, vou lhe servir e tal, entendeu? É só um momento. Não, chegar lá, Deus cata o camarada de jeito, irmão. Que ele sai mais moído do que quem foi para passar pelo encontro. E cansei de ver isso, Vadão. Coisa tremenda. E passou aqui na minha mente agora o fato que aconteceu com Isaías, né? Isaías teve aquela visão tremenda lá, viu o Senhor assentado no alto e sobre-me trono, ele viu os anjos, ou seja, ele tinha a sua comunhão com Deus. Mas uma das partes mais interessantes naquela passagem foi o resultado desse encontro que ele teve com Deus. foi quando ele ouviu aquela pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O impacto do encontro dele, pastor, foi tão grande que ele não hesitou e falou, eis-me aqui, envia-me a mim. E onde estão, né? Os missionários dessa nação, dessa geração, né? Que estão dispostos a serem enviados. Então, esse trabalho, essa nossa ideia de levar pessoas a terem um encontro com Deus, nada mais é do que desligar a pessoa do seu mundo real aqui, né? Para que possa ter um momento de comunhão com Cristo. Porque, se a gente parar para analisar, Gote, a nossa vida, a correria do dia a dia, os nossos afazeres, né? Elas acabam afastando as pessoas de Deus. Do tempo, né? Hoje, uma arma e uma ferramenta, né? Que ela tem um poder muito bom, mas também tem um poder de instituição muito grande, que é a tecnologia, é os celulares, é o computador. Rede social. Ela tem desconectado muito as pessoas dos céus. Infelizmente, né? Criado uma ferramenta para tentar aproximar as pessoas, mas, de fato, tem afastado muito mais do que aproximado. E as pessoas, né? Elas acabam entrando nessa bolha e nem percebem. Nem percebem. E, quando vê, elas estão ali, né? Como se fosse um vício, né? Dependentes daquilo. Então, ela vai comer, ela leva junto, ela vai dormir, está do lado dela, ela levanta para sair do sofá, para ir na cozinha, leva junto com ela, então, ela vira refém disso. Então, quando você tira a pessoa desse mundo e fala assim, olha, esquece celular, esquece rede social, esquece WhatsApp, vamos nos concentrar aqui em Cristo. Então, ela não tem como desviar seu pensamento, perder ali o seu direcionamento, e acaba captando aquilo que Deus tem para entregar a ela. Então, olha que estratégia poderosíssima. Então, você aí que conhece pessoas que necessitam ter um encontro, ou melhor, um reencontro com Deus. Porque, às vezes, as pessoas encontraram Deus, em algum momento da caminhada, se perderam, se desconectaram. Então, acabaram se afastando. E você que está ouvindo isso, nessa hora que a gente está falando, aqui conversando, certamente você pensou em alguém. Poxa, fulano poderia participar. Então, se você pensou em alguém, é Deus conduzindo o seu pensamento para que você seja a ponte, o canal, para que essa pessoa tenha novamente uma reconexão com Cristo. E aí, nós estamos aqui de braços abertos para cuidar, para poder falar do amor de Deus, entregar o melhor de Deus para cada um. Esse é o nosso trabalho, não é? É, realmente. E eu me recordo também aqui, quando o próprio povo de Deus estava vivendo uma vida de escravidão, como o pastor falou aqui, sem perceber, nós nos tornamos escravos da tecnologia. Aquilo que poderia ser uma ferramenta, acabou nos tornando escravos. Aquilo que poderia ser uma bênção, nós acabamos, sem perceber, nos tornando escravos. Aí, eu me recordo do povo de Deus quando foi para o Egito. Por que o povo de Deus foi parar no Egito? Foi um propósito de Deus para que o povo fosse lá, para que ele fosse bênção naquele lugar. Mas, como o pastor disse, no decorrer do caminho, com o passar do tempo, eles estavam como escravos. Aí, o que aconteceu? Qual foi a estratégia que Deus fez? Exatamente o que o pastor falou. Deus tirou Moisés do convívio e levou para um local onde Moisés ia se isolar de toda a comunicação com o Egito. E ele estava isolado lá. E foi justamente nesse isolamento que ele teve a sua experiência com Deus, lá no Monte Horebe. E o interessante é que, quando ele teve esse encontro com Deus, qual que passou a ser a sua missão? Volta lá no Egito, onde o povo está como escravo. Agora, você vai ajudar aquele povo a se libertar. E ele levou o povo para onde? Para o mesmo lugar que ele teve um encontro com Deus. Então, você vê que todo esse trabalho, pastor, muitas vezes as pessoas criticam, ah, esse negócio de encontro com Deus, isso é bobeira, isso é... Não, não, isso é bíblico. E quando você pega a Bíblia e aplica ela, você pode ter certeza que o resultado vai ser igual o da Bíblia. Ou seja, Moisés teve um encontro pessoal com Deus e recebeu a missão de ir atrás do povo e trouxe 3 milhões de pessoas com ele. Agora, imagina você tendo um encontro com Deus. Então, venha para esse encontro. Não tenha medo. É você e Deus. Deixa Deus falar com você. Não é homem nenhum, né, pastor? Não é a igreja que vai te fazer lavagem cerebral, induzir, não. É você e Deus, tá? Você vai perceber que até mesmo lá, estando no meio dos servos, você vai estar como se estivesse isolado. Ninguém vai estar falando com você, com conversa fiada, com piadinha, não. Lá é realmente um isolamento. É um momento entre você e Deus. Face a face. E quem desobedece?